Sorriso e os dentes de chumbo Solidão e valor Avada no coração Resignado e mudo No compasso de desilusão 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 Danço eu Danço você Na dança da sol Desilusão Desilusão Deus sou eu Danço você Na dança da sol Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueço Desilusão Desilusão Deus sou eu Danço eu Danço eu Danço eu Danço eu Desilusão 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 Você Danço eu